Natural de Sobrosa, Paulo Portela terminou o curso de Medicina em 1958. Iniciou a sua carreira numa altura em que os apoios para a saúde eram escassos e dominados pelo regime ditatorial do Estado Novo. A medicina nessa altura já estava a melhorar um bocado. Inicialmente, o Hospital São João foi inaugurado só em 1959, em dia de São João de 1959, portanto, começou a melhorar. E os serviços médicos sociais eram feitos aqui no Conselho de Paredes, nos consultórios médicos. Cada médico tinha um número de pessoas que procuravam os médicos. Nem todas as pessoas tinham direito. Eu só tinha direito àquelas que trabalhassem e tivessem descontos para a Caixa de Previdência. Inicialmente, havia muita gente que não tinha descontos para a Caixa de Previdência. Não estavam inscritos. Os labradores não tinham. Os da laboura e assim. Havia muita gente que não estava abrangida por isso. E os filhos só tinham o direito a ir ao médico gratuitamente, os que tivessem menos de 14 anos. Eram as principais doenças na altura? Quer dizer, havia desde tuberculose, febre, tifoide, gripe, pneumonia, diarreia. Os médicos tinham um vencimento de acordo com o número de pessoas inscritas. E acima de 1.500, 1.500 pessoas inscritas já não recebiam mais por atender. Com o passar dos anos, e havendo pequenos avanços na medicina. E aparecendo medicamentos novos, havia mais locais onde fazer radiografias, análises. Começou a haver depois facilidade em acesso à análise e radiografias. Porque, ao princípio, não havia. E as pessoas também tinham o direito a fazer esses exames. Portanto, melhorou bastante. Quando eu comecei a estar aqui em Paredes, havia o hospital. O hospital onde agora é um lar era o hospital. Não sei se sabia. E quando o médico chegava, havia um português que tocava uma campainha a sinalizar que o médico chegou. Depois, mais tarde, foi feito este prédio novo que tenho ali do hospital. E foi inaugurado em 1965, mais ou menos. E houve uma pessoa que ia para assistir à inauguração do hospital. Esbarreu o carro e feriu-se. Foi o primeiro doente a ser tratado. Quem tratou o primeiro doente neste hospital fui eu. E foi o primeiro doente a ser tratado.